Como produzir beats lo-fi, Henrique FB. Salve Henrique. Então, cara. Salve Guilherme também, Guilherme João, que entrou aí. Velho, é o seguinte, como é que você vai produzir um beat lo-fi? Primeira coisa que você tem que ter em mente, mano, é como é um beat lo-fi, tá ligado? E como é a vibe que você quer seguir. Eu recomendo, se você nunca produzir um beat lo-fi antes, que você pegue um na internet como referência. Não pra você copiar, mas como referência pra você criar a sua parada, tá ligado? Porque aí você vai ver, pô, eu curti esse piano aqui, eu quero atingir esse mesmo resultado desse piano. E isso vale pra qualquer gênero, rapaziada. Musical que vocês queiram produzir, tá ligado? Não só o lo-fi, mas qualquer coisa que vocês queiram produzir. Você pega uma música que você curte muito daquele gênero, daquele estilo, como referência. Coloca no seu FL Studio ali e começa a ver como é que ela... Começa a ver o processo de produção por trás dela, tá ligado? Ver como é que tá a percussão, faz uma percussão parecida, tá ligado? Dessa forma, tá ligado? Porque aí você vai ter uma visão clara de mais ou menos qual é o resultado que você quer ter. Um resultado próximo à sua referência, com certeza. E aí você fazendo isso, mano, você vai atingir o seu objetivo, tá ligado? Que é produzir tal estilo. Ah, eu quero produzir um beat de trap, mano. Com a influência de Mike Dean ou de Travis Scott ou de Waka Foka Flaming. Tanto faz, mano. Pode ser qualquer uma. Você pega a referência, você analisa qual item que você quer pegar como referência e você tenta atingir o mesmo resultado, tá ligado? Basicamente assim, mano. Então é basicamente isso que vai te levar, com certeza, ao sucesso, tá ligado? Ao sucesso no quesito de você chegar ao resultado que você quer, beleza? Então pega a primeira coisa, pega o beat como referência. E, velho, a estrutura pra produzir uma música, pelo menos a que eu uso, que é o Workflow Perfeito, que foi uma parada que eu criei, que eu ensino pros meus alunos já faz... Já tem um ano da Hitmaster, um ano e meio. E, velho, muita gente já domina o Workflow dentro do curso. Praticamente todos os alunos aí que eu tenho contato, eles dominam o Workflow. Estão atingindo resultados incríveis, fazendo diversos tipos de beat, só que usando a mesma ferramenta que é o Workflow Perfeito, que é uma forma de produzir. Então, tipo, mano, não vai mudar a forma que você vai produzir. Vai mudar apenas o timbre que você vai selecionar. Você vai mudar também. Vai mudar o timbre que você vai escolher. Vai mudar os timbres de percussão, de efeitos que você vai usar. Tem determinados efeitos do trap que eu nunca usaria na hora de fazer um bombap, um lo-fi, tá ligado? Então você tem que ver qual é a intenção, mano. Essa é a minha maior dica pra você produzir em qualquer estilo, inclusive lo-fi, beleza? Então espero ter ajudado o Henrique FB.